A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66 e o versículo 80 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortificava em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia do nascimento de São João Batista. É uma solenidade na igreja e por isso, mesmo sendo domingo, nós celebramos o dia de um santo. É uma coisa muito rara celebrar um santo no dia de domingo para toda a igreja. E nós celebramos São João Batista, o seu nascimento, porque foi uma pessoa escolhida para uma missão especial. Cada um de nós tem também um lugar. E o nosso lugar é especial. Porque Deus tem um jeito próprio de preferir a cada pessoa, sem desprezar a quem quer que seja. Só Deus é capaz de fazer isso. Quando nós preferimos, é como se a gente deixasse os outros de lado. Deus prefere a cada um de nós e nos dá uma missão. Isabel, Zacarias, João Batista, todos foram envolvidos numa magnífica aventura de amor. Entraram no plano da salvação de Deus, dele participaram. Nós vemos Nossa Senhora que antes do nascimento do menino foi à casa de Isabel. Ali passou três meses para servir, ajudar, prepararam o nascimento da criança. Ela mesma estava grávida. E assim, quando nós entendemos o envolvimento dessas pessoas, aprendemos a dar também a nossa resposta. Deus nos quer participantes de sua obra de amor. Deus nos quer participantes do seu plano que liberta, que salva, que leva a vida das pessoas para a frente. Que o Senhor mesmo, com sua graça, nos faça entender o mistério da salvação que oferece e nos faça dele participar. É a palavra de vida eterna. E assustadora, a palavra de vida e da salvação que oferece e nos faça o tópico. Música Legenda Adriana Zanotto